NINTENDO BAN A atmosfera está perfeita A 0.11.1 Com modificações exclusivas aqui do canal Deixa eu falar rapidamente Sobre o SXCORE E SXLITE O meu já saiu da China Foi para o Japão Era para ter chego sexta Mas eu já sabia que ia atrasar E ele chegou ontem em Memphis Nos Estados Unidos Como ele é um FedEx A previsão é para chegar amanhã Eu não sei se chega amanhã Mas agora o negócio está mexendo Então assim que chegar Pode ter certeza que eu vou falar aqui no canal Vamos conferir esse jogo aqui Que está muita gente esperando Esse jogo saiu ontem Mas como eu estava no meu plantão É só hoje que eu consegui gravar aqui para vocês Pena que não achei em português Mas tem como pôr legendas em espanhol Esse aqui é do mesmo grupo Que faz o Baioneta, o Baioneta 2 O Astaochen Que ficou um jogaço Já é um jogo bem antigo É muito top Vamos dar uma conferida nele então Bom, o jogo começa com... Ele só tem o pulo por enquanto E ele tem que resgatar os estudantes Então eu tenho aqui 20 estudantes para resgatar Deixa eu ver aqui quantos que eu estou pegando Pode ter certeza que o comecinho já está legal Já dá para ter uma ideia da adrenalina que vai ser Como todo jogo dessa franquia Na verdade dessa produtora Então falta um aqui Cadê o miserável? Está aqui Beleza Não duvido que ele se salve Eu que fico aqui Bom, não vou ficar jogando muito Esse aqui é mais para mostrar Que o jogo está disponível Só para vocês verem a imagem Quem já jogou já conhece Vocês conseguem até ver algum gameplay Já da versão original dele Beleza? Então é mais para falar que o jogo saiu Para fazer o chamado Para quem fez o desbloqueio comigo Para me pedir o link E já aproveitando Falando que vamos ver A pretensão do SXCore SXIT chegar para mim amanhã Não sei se vai chegar Mas amanhã eu mostro para vocês Em que país que ele está Quando chegar aqui no Brasil Eu acredito que como entra por Curitiba Eu moro em Curitiba Vai ser super rápido Beleza? Então espero que tenham curtido o jogo Na verdade mais o aviso Que o jogo está disponível E vamos ver agora As próximas novidades Do SXCore e SXLite Eles vão permitir Que você desbloqueie Qualquer console Nintendo Switch Vai dar para usar emunande E vai dar para deixar o videogame Em versões baixas Usar emunande E vai ser praticamente tudo Que vocês já conhecem Que dava para fazer no outro Vai dar para fazer nesse A vantagem é que para desligar e ligar Você não vai mais precisar Do Jig, do Dongo, do computador A peça vai fazer tudo Tem conveniente de ter que soldar a peça Dentro do videogame Mas em comparação Compensação Você Ah não deixa eu pular aqui Mas em compensação Você também não vai precisar De nenhum acessório externo Como precisava antigamente Beleza? É isso aí então Um abração a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau